Boa tarde Mombassa, nós estamos hoje aqui mais uma vez numa localidade que um dia já teve o mérito de ser chamado de um atrativo, era uma barragem que atraía muita gente aqui da cidade inteira, inclusive ela já se viu de fonte de alimentação para a cidade por um determinado tempo aqui, mas que infelizmente após a construção do assunto Serafim Dias que foi o sonho de quase 100 anos da população eles cometeram o pecado de deixar essa barragem no esquecimento e o visual é esse que vocês estão comprovando vendo a gente aqui e comprovando o péssimo aspecto, não tem mais nem aspecto de barragem, totalmente sem contar que está aterrada, tomada pelos águapés, aquelas plantas aquáticas que dominam devido ao lixo orgânico que são jogados aqui você pode ver aqui que todos os esgotos aqui das casas adjacentes são lançados dentro do rio e eu estou aqui com duas pessoas aqui que tem interesse no assunto, primeiro o meu amigo Ivan o Ivan que ele é sobrinho do primeiro morador dessa vila, seu Zé Batista, Ivan já mora há muitos anos está enraizado na cidade da Bahia, sábado aqui em 71, chão né, muito chão e ele sonha um dia conseguir participar desse projeto, ele já esteve debatendo aqui com outro cidadão aqui de Mombasa que inclusive vai ser candidato, já é candidato a deputado estadual, está na batalha e ele está inclusive já apresentou alguns projetos que visam os recursos hídricos que a gente tanto carece, a gente sabe que o nosso rio Banaboiu é totalmente poluído nesse trecho aqui que depois passou do açude, será fim disso, até a barragem do Salles, totalmente poluído e recebe todas as descargas da cidade e estou com o pessoal aqui empenhado nesse assunto para tentar fazer com que a gente possa reverter essa situação né Ivan quer falar alguma coisa? Boa tarde aí aos companheiros, amigos né, os nossos meus conterrâneos mombacenses né, tenho um prazer de todo ano, graças a Deus não agora dessa, quando acontecer essa pandemia, mas faço o possível para todo ano estar aqui fazendo a visita tão só os amigos como meus familiares, matando a saudade né, da cidade que eu ainda tenho o sonho de retornar para aqui e ainda minha família toda aqui né, graças a Deus temos um pouco de estrutura aqui, de herança de família né, lá no Cipó que dava para a gente sobreviver, mas a gente construiu né, construiu uma vida lá fora né, não porque a gente quis mas naquele momento era necessidade para sobrevivência né, da gente viver com muitos furos para outras regiões, São Paulo, outras regiões ficou lá a gente construiu uma luta e a gente sempre tem essa visão né, de ver né, as necessidades daqueles mesmos favoritivos então a gente construiu um projeto né, construiu uma associação, uma entidade, onde hoje nós milita na área de saneamento e meio ambiente né hoje eu estou presidente do comitê do Iturnalaco Sobralinho, sou membro né, do comitê de São Francisco né, sou conselheiro do do Conselho de Recursos do Estado da Bahia, do Governo do Estado né, também conselheiro também da CEPRAM, também fazendo essa luta e da CCR do Submédio de São Francisco então nós fazemos, representamos aí a sociedade civil e nossa luta é o que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos dizendo lá, enquanto agora há sete dias atrás eu entreguei sete planos municipais de saneamento né, principalmente em Sobradinho então entreguei Campo Formoso, entreguei sete cidades né, são quatro cidades da Bahia e três cidades do Pernambuco, nós entregamos aí sete planos de saneamento, que isso é responsabilidade social e o compromisso de um político né, de uma política de gestão ambiental no município e isso nós estamos conseguindo lá, então isso é o que vai dar a oportunidade de todos os gestores que seja discutir o legislativo, que seja executivo, fazer execução, elaborar projeto para que acabe com a necessidade de ver, matar um rio né, urbano, praticamente um rio urbano, matar um rio, matar uma história é o que a gente está vendo aqui no meu Ceará, o rio que eu tanto tomei banho, que eu tanto pesquei é minha vida, minha vida aí, tanto pulei na asa da barragem, quando eu aprendi a nadar, quando eu pesquei, quando meu tio tinha um sítio aqui que era a maior procura mais linda do mundo não tinha esgoto, não tinha nada, nós tomávamos água daqui, nós tomávamos daqui, minha avó lavava a roupa ali, minha mãe lavava a roupa ali e a gente via enchente, quando a gente não podia estar aqui, que era muita água, a gente ia lá para o morro e aonde você chegar e você vê um rio morto por falta de gestão pública isso é falta de gestão pública, porque o brasileiro, ele tem uma mania de ele ter uma bicicleta bem arrumadinha aí quando ele compra uma cinquentinha, que é melhor dia, ele joga a bicicleta para lá e fica só com cinquenta e não sabe que um dia pode precisar da bicicleta então como é que você faz um projeto tão grande, que teve a oportunidade de arranjar o Serafim Dias e deixar uma barragem dessa aqui, né, um tupi de areia assoreado por falta de gestão, por falta de cuidado das margens do rio dessas margens do rio, essa falta todinha, jogar esgoto, a empresa não tem uma política do município que busca um diálogo com a empresa que abastece, que cuida o saneamento do município em elaborar projeto e não deixar acontecer aquilo que você está jogando na vida do rio isso é projeto, isso é crime, isso é crime ambiental e essa empresa, a empresa daqui que abastece aqui, ela é responsável, ela pode responder juridicamente porque a lei garante isso, a lei 11.445, a lei 11.445, que é a lei nacional de saneamento básico que foi gestada na Bahia através do nosso sindário, o sindário é a empresa, o sindicato que eu represento representado e indicado com o Abelardo, que era presidente do sindicato, que foi secretário nacional de saneamento do governo Lula, que elaboramos a lei 11.445, que está sendo rasgada agora, está sendo tirada e está querendo pegar aquilo que era responsabilidade do Estado, né, para dar lucro à iniciativa privada e estão querendo fazer isso, então a gente fica muito triste então meu sonho, Ismael, é aquilo que eu disse a você é a provocação política que eu faço, eu já fiz o prefeito anterior, já fiz o secretário e dizer que isso aqui era para ser uma área de lazer, e dizer que isso aqui, essas margens, era para ter aqui uma pista aqui de cooper, de lado, bem preservado, usar isso aqui, fazer isso aqui, isso aqui é histórico você pode ficar falando aí, enquanto eu vou filmando, né, mas eu quero pegar o teu áudio isso aqui tem história, isso aqui é possível, você fica mais à vontade se eu ver isso aqui, na cidade, isso é a comunhão que é de mundo, pode-se dizer que o município de Mombasa ele é cortado hoje, não por um rio, ele é cortado a partir, depois do Serafim Dias é cortado por um canal Grande Esboto, né, e aí nós temos que buscar pessoas com seus sonhos, seus pensamentos, seus projetos, é pelo menos lutar por isso aqui resgatar isso aqui, porque você não está lutando, não é por um gestor, é por uma gestão é por uma comunidade, uma comunidade, gestores passam, né, e os projetos ficam a benfeitura, a benfeitura fica, então é isso que é nosso sonho, em ficar, em resgatar isso aqui, isso aqui passar a ser histórico, não acabar, que nem está acabando com a cidade acabando os patrimônios da cidade, vamos ver, eu disse, eu falei ontem que os gestores públicos de hoje, né, e principalmente os executivos, eles estão apagando a história da sua família, dos pais construíram, e eles estão apagando, estão derrubando monumentos que podia estar lá tombados pelo município, né, eles estão derrubando uma praça que tem, que eu vivi como criança, assistindo em transão em 68, 69, 70, preservar esse cantinho aqui, uma placazinha aqui, isso aqui era história de bombarde, então derruba e faz uma coisa que eu digo a você, que diga o prefeito se tiver na presença, foi o projeto mais mal feito, e mais feito que eu já vi na minha vida, foi aquela praça da... Vira Salete? Vira Salete? É, da Salete, e eu vivenciei aquilo ali, eu fui criado ali, e aí falta de visão, falta de visão, está acabando com os patrimônios, está acabando com a história, então os futuros prefeitos que estão vindo, que é da mesma família que construíram Mombasa, estão apagando a história da sua própria família, não deixa nada, não deixa um patrimônio, eu vim agora de Alagoas, que eu fui fazer um encontro de Alagoas, né, encontro dos comitês de Alagoas, Bahia e Sergipe, e você chega lá, tem uma cidade, você tem um patrimônio lá, uma fachada de um prédio das antigas, que a fachada ninguém mexe, você pode mexer por dentro, mas por fora a fachada é lá, e está lá, está a história da cidade, está contando a história da cidade, aqui nós temos a história de duas fábricas de beneficiamento de algodão, com nomes famosos, com nomes de histórias da cidade, da cidade, a dos Oiô e da outra, do Jaime, nós tivemos três alambiques aqui que acabaram, arrebentaram, três alambiques famosos, que hoje está aí a coisa, tudo isso nós temos, nós tínhamos essa barragem aqui, né, nós tínhamos histórias aqui, e essa juventude, então, a futura juventude, daqui mais um tempo, não vai saber quem foi a geração da década de 70 para trás da cidade de Mombás, porque estão acabando, e isso é falta de visão política de gestão, e é o que nós estamos vendo isso aqui, essa barragem aqui, já tentei, já provoquei para ver se abre o debate, e não consegui, quem sabe você busque esse debate agora, com sua previsão, com seu, que é isso meu sonho, é ter pessoas que tenham compromisso com a gestão pública, que tenham compromisso com coisas, resgatar principalmente os impactos ambientais, se você for esse parceiro que fez, e coloca no seu nome, e Deus quiser você conseguir galgar, e vai conseguir chegar no seu objetivo, não fique só no discurso, venha aqui, olhe e veja o que é que pode fazer, porque se você, claro que você não vai conseguir fazer tudo, mas se você fizer um pouquinho, outra vez você conseguir mais ou menos fazer mais um pouquinho, você trazer outros parceiros que venham fazer um pouquinho, aí a gente consegue resgatar, pelo menos esse eixo aqui, que é urbano, que você sai do Serafim, que passa e pode dar uma vergonha, chegando lá no Recreio, as vergonhas que a gente vê lá, isso aqui passando aqui, parece que no esgoto a céu aberto, então é esse sonho da gente, que venham jovens como vocês, pessoas com cabeça diferente, e não pense só no poder, e não pense só no poder e na questão econômica, e pense em representar uma comunidade, porque se você representar talvez não seja o rico, se você representar a classe menos favorecida, aquele que necessita, aquele que tem alegria de ver isso aqui, você vai ver pessoas, eu estou com 61, você vai ver pessoas aqui com 70 anos, 65 anos, chegar aqui e voltar e ver a alegria, que eu já fiz isso aqui, eu já tomei banho aqui, eu já pesquei ali, aquilo ali era uma olaria, ali era um bocado de plantio ali, de pé de bacaxeira, de bananeira, era ali, ali tinha meio bunde de olaria, a gente vinha pegar tijuro ali, ali tinha telha, ali era... Aqui tinha um bosse, várias árvores... Aqui era meu tio, que só tinha mangueira, só tinha tudo, não tinha uma casa, só tinha a casa grandeira ali, tinha uma casa de farinha, né, e ganhar um Serafim dia desse aí, deixar acabar o Serafim dia, por falta de gestão, secar o Serafim dia, que não tinha como secar, secou, foi igual a gestão, foi porque quiseram, para beneficiar lá embaixo, eles não pensaram aqui, faltou um poder político para dizer não, essa água aqui, ela está dentro do município de Mombasa, e a Mombasa precisa dessa água para resolver, passaram o maior sofrimento aqui por falta de água, por falta de gestão, por decisões lá de cima, decisões políticas lá de cima, que atropelaram, não tiveram condições de ser debatidas aqui no município, e aí ficaram aí, veio a indústria da procuração de postos, o pessoal quer ganhar dinheiro, né, ia gritando, então o Serafim dia, oito anos, não foi oito anos praticamente sem água, eu cheguei o Serafim dia, e aí está uma selva ali dentro, não tiveram coragem de limpar, eu provoquei, briguei para ver se limpava antes de chegar as águas, briguei para ver se fazia um mutirão, fazia o município, fazia alguma coisa para limpar, para quando o Serafim chegar, está limpinho, está podido, isso não é só o município, não é só questão dos prefeitos, não, de projetos das prefeituras, não, os próprios pessoas que usufruem do Serafim dia, aqueles bares, aqueles restaurantes que tinha lá, podia cada um fazer só parte da mutirão, isso aí também não depende só do político, depende da sociedade, ok? Só uma perguntinha antes de falar, como você falou, a questão da barragem, esse eixo aqui do rio, não vai existir o projeto de transposição do rio São Francisco? A minha dúvida é saber, a alçada está com quem? Está com o governo municipal, estadual, federal? Porque isso é uma obra que envolve o governo federal, né? integração nacional do rio São Francisco, eu não sei se o prefeito pode interferir nessa parte aqui. Eu posso responder essa pergunta? Gostaria. Boa tarde Ivan, boa tarde Ismael, amigas e amigas de Mombasa, essa pergunta que o amigo Ismael fez, eu vou responder porque esse projeto foi eu, foi eu que desenvolvi, de pegar, fazer um eixo, eixo sertão central, centro-sul, em Amunza e Vale de Jaguaribe, chamado eixo sertão central, em regiões, que pegue lá da transposição de São Francisco, que saiu no rio Saguaro, no Icó, junte, na época das cheias, junte, que é a nossa região sul, a região que mais chove no nosso Ceará, a nossa região sul, no Crávio. Com essa vazão e os metros cúbicos de água, ele sai um canal que vem de Icó, passa a sair de Icó, aí vem Orois, Cedro, Jucais, Cariús, Iguatú, Saboeiro, Arneróis, aí vem Acopiara, Catarina, Tauá, Pedra Branca, Mombasa, caindo na cabeceira do Açudo Serafim Dias, e, consequentemente, vindo no Açudo Serafim Dias, passando pela Barra de São José, e fluindo no rio Banabuio. É água o ano todo, Ivan, o ano todo, amigo Ismael. E como será feito esse projeto? Recursos oriundos dos consórcios dos benefícios, dos municípios beneficiados, governo do estado do Ceará, governo federal e banco mundial, porque todo o projeto de desenvolvimento humano o Banco Mundial financia, patrocina. Só que o que acontece que não foi feito? Porque não tinha gente, Ivan, como nós, que não tinha coragem de lutar. Os políticos tradicionais, o que é que eles fazem, meus amigos e amigas de Mombasa? Ivan, eles chegam aqui de dois em dois anos, no caso de deputado estadual e federal, de quatro em quatro anos. Mombasa, há muito tempo não tem um representante de Mombasa, morando em Mombasa. Eu, Sérgio Freitas, moro na rua Antônio Pedro Benevides, número 293. Lá é minha moradia quase a vida toda, porque eu saí de lá só para ir para a rua do cemitério, perto da sua casa, Ismael, e também lá para o lojão de frente à Macavi hoje. Pronto, as minhas duas únicas casas. Foi na rua do cemitério, na casa do Saldoso Cassiano, e na casa lá na rua Tejubana. Lá de frente à Macavi, de frente à Macavi, porque a casa era do Dejaci Marques, a gente mora lá. Aí o que é que acontece? Depois vim para a nossa rua, voltei para a nossa rua e até lá estou. É a minha casa, a casa da minha mãe, a casa da minha avó, a casa das minhas tias, é a minha cidade, a casa dos meus tios, do meu primo. Minha cidade, que eu amo tanto, e estou aqui, pessoal, representando. E digo, Ivan, que eu vou lhe dar todo e vou lutar a assistir o documentário do Banabuiú inteiro, Ivan. E foi uma coincidência de Deus eu ter encontrado, sabendo que era encontrar você hoje aqui, que não estava programado. Quando o amigo Ismael me disse que ia encontrar um ambientalista, eu não sabia que era você. Uma mera coincidência. Uma mera coincidência de Deus. E lhe garanto, dou minha palavra, porque eu sou diferente desses outros políticos aí. Pessoal, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu sou do meio do povo. Eu sou do povo para o povo. Trabalhei três anos no Detran daqui de Mombassa, de 2015 a 2018. Fiz vários amigos em toda a região de Mombassa e também em regiões adjacentes que iam lá para a gente poder solucionar o problema e a gente solucionava. Porque na minha área de atuação, Ivan, a nossa área, eu sou contabilista e administrador, a minha área é solucionar problemas. É apresentar soluções. Mostra aqui o problema e está aqui a solução. e a sua solução, que também a partir de hoje será a minha, é fazer uma revitalização em todo esse trecho daqui da Barragem de São José até no rio Banabulhu e em outras cidades também, no nosso Ceará. para que? Para que o povo, a gente, volte a fazer como você fazia, como eu fazia na minha infância, como o Ismael fazia, tomar banho, pescar, usar a agricultura. e eu vou, lhe prometo, Ivan, que eu vou estar aqui com você para o que você precisar, lutando pela revitalização. e eu saio da Bahia para vir ajudar aqui, se Deus quiser, faço isso, tenho um prazer de fazer porque eu tenho um vejo para concluir. Só para você concluir, eu quero dizer a vocês que esse projeto, que você está fazendo, é outro projeto que tem lá. Nós temos lá o eixo sul, nós temos o eixo sul, e o eixo norte, e o eixo oeste, e nós estamos fazendo aí outro projeto do sertão, que é uma transposição que sai de Juazeiro, para abastecer toda uma região também, que vai para perto, próximo a Salvador. Entendeu? Ponto Novo, aquela região, é esse mesmo projeto que você está fazendo, é esse mesmo projeto, que é tirando da transposição e ajustando, para realmente chegar a alcançar... Rotas acessórias. Rotas acessórias, que é alcançar realmente aquele que tem mais necessário. Justamente. Porque a transposição está sendo muito direcionada para grandes projetos de grandes empresários, grandes pecuaristas, grandes agronegócios, aquela coisa toda, e isso é o que está faltando. O que está faltando aqui é só de água. E eu creio que você pode começar, você pode começar aqui, o seu possível, provocando os vereadores, para chamar uma audiência pública, chamar a sociedade e dizer o que é, qual é o projeto que nós podemos ajudar para nós recuperar o Banabuiu, pelo menos o Serafim diz até lá, a primeira etapa. E aí chamar a sociedade, porque se não chamar a sociedade, não sai. Você tem que trazer a sociedade, você tem que trazer o compromisso dos vereadores, e você tem que provocar o prefeito que tem uma secretaria de planejamento para ir lá trabalhar e elaborar projetos para buscar recursos. Recursos tem, que nem você disse. Recursos tem. Tem, sim. Os próprios comitês de bacia, agora eu consegui três milhões de reais, foram sete planos de saneamento que nós fizemos. Fizemos uma estação de tratamento de água para uma comunidade, recuperamos nascentes, recuperamos, fizemos façais molhadas, recuperamos uma série de riachos, de rios e riachos, de pequenos portos nas comunidades, e hoje a população toda tem água, sem dependência do São Francisco, que está ajudando o São Francisco a recuperar. Esse aqui está, por exemplo, porque aqui tem vários riachos, que são afluentes do Banabuiu, que eu boto a responsabilidade, você pode cobrar, pode buscar e cobrar, fora o cearense de comitê de bacias, você pode cobrar que eles têm responsabilidade de discutir isso aqui, porque o Banabuiu não é só lá no baixo, o Banabuiu é aqui, e eles não estão acompanhando os problemas do Banabuiu. Mas eu vou lutar, eu vou lutar junto com o Ivan, inclusive fico muito satisfeito, Ismael, obrigado pela oportunidade, de um documentário que eu assisti, e não sabia quem é que tinha feito, e atrás de saber as pessoas, e achei aqui. Pois é pessoal, foi mera coincidência, hoje eu encontrei com o nosso amigo Sérgio aqui, um parceiro já de algum bom tempo aqui em Mombassa, desde quando eu voltei do estado do Rio, o conheci no Detran, no Detran aqui de Mombassa, e o Ivan através da rede social, eu uso muito o Facebook, ele acompanha minhas matérias de vez em quando, inclusive eu já fiz várias matérias nessa barragem aqui, nós sabemos que o estado é deplorável, da pior qualidade, abandonado, aqui é uma fossa a céu aberto, vamos dizer assim, é verdade, todos os dejetos da cidade são jogados dentro desse rio, é uma vergonha, aí a minha curiosidade, como é que vai fazer a transposição do Rio São Francisco, que aqui é a região do Alto Banabuiu, para quem não conhece, se divide em três etapas, alto, médio e baixo, nós estamos na região do Alto Banabuiu, e aqui está todos os dejetos, como é que o pessoal dos demais municípios vão receber essas águas? sabendo que eles dejetos, às vezes você imagina o baixo, pois é né, diga-se de passagem, Ivan e Ismael, que o projeto da transposição, da via acessória, do sertão central, centro-sul, é meu, foi eu quem desenvolvi, porque as pessoas Ivan, aparecem e dizem, não, foi eu, não, eu desenvolvi desde lá do Icó, passando por as cidades que eu já disse, até cair na cabeceira do Serafim Dias, não tinha um projeto para cá, para cair no Banabuiu, quem disser que tinha, está mentindo, está pegando carona no nosso projeto, não tinha, mas como desde 2008, que eu venho estudando, e 2020 eu lancei nas redes sociais, muitas pessoas pegaram meus projetos, absorveram, estão dizendo que é deles, e você podia, você pode até estar com ação, em relação a isso, mas, eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, que a gente vê, tem uma assagem muito engraçada, você vê, meio mundo de vereador, você vê meio mundo de deputado, você vê prefeito, tudo aguando uma árvore, já está dentro de tamanho aguando, tirando foto, aquele negócio todo, aí você vê lá atrás, um cara, um pezinho, com a enxadinha de lado, que seria o seu caso, com a enxadinha de lado, o cara fez tudo, aí na hora de inaugurar, na hora de levar o nome, aí está lá o cara, que nunca chegou nem perto, está lá fazendo, se fingindo que está aguando a planta, e se fingindo que está ajeitando uma folha, e muitas vezes, foi aquele lá de trás, que está com a enxadinha, foi quem fez tudo, e os outros, quem leva a fama, não deixa acontecer isso, toda vez que você fizer um projeto, toda vez que você encaminhar, além de você divulgar na mídia, você busca um cartório, você busca uma coisa, e chega, e pode assinar, porque quem usar seu coletivo, se você entrar, ele vai ter que responder esse processo judicialmente, isso aí é roubar a ideia dos outros, isso aí é crime. E o que é que está acontecendo muito, amigos e amigas, estão copiando meus projetos, e estão dizendo que são deles, mas o povo, o povo, nós, nós somos do povo, nós não somos de beijo político, hierarquia política, política de voo para o filho, do filho para o filho, eleiça vai, e botando mulher, botando esposa, botando filho, e lá vai tudo, e para uma oligarquia política, nós não somos não, nós três aqui não somos não, eu sou um cidadão comum, mombacense, mombacense, criado a vida toda em Mombassa, filho de Mombassa, com os pais, e a família dos pais, a copiarense, então, eu sou de Mombassa, nascido em a Copiara, fui nascer na Copiara, que não tinha parto cesário naquela época, minha mãe tinha perdido o nosso primeiro, meu primeiro irmãozinho, porque ele não era para ter nascido normal, não era para ter nascido normal, era para ter nascido cesário, e nasceu normal e morreu, e mamãe se assustou, consequentemente, foi para a Copiara, e agradecer aqui, a quem me deu, quem nos botou ao mundo, primeiramente Deus, a doutor Cavalcante, que fez várias cesárias aqui, do nós mombacense, que fez a minha cesariana, eu, quando eu nasci, da minha mãe, da minha irmã Michela, do meu irmão Fabrício, esteja onde estiver, doutor Cavalcante, o senhor sabe que eu já falei em servida, agradeço muito o senhor ter nos trazido ao mundo, e como todos, vários mombacenses, pessoal das regiões, e, agradecendo aqui, a oportunidade Ivan, satisfação de lhe conhecer, saber que foi você, daquele documentário do Banaco, que feliz de ter uma pessoa ter essa visão. Me comprometo com você, me comprometo com isso, mas eu me comprometo aqui, no Facebook, na rede social, está aqui, e agradeço muito a vocês, pessoal, e pode ter certeza, pode ter certeza, pessoal, que em nome, da benfeitoria, da população, em nome do bem, do nosso amado povo, de Mombassa, nosso amado povo de Acopiara, nosso amado povo do senador Pompeu, de Pedra Branca, que quer Carneiro, Amado povo de Chirambique, Xadá, de todo o sertão central, centro-sul, Iamuz, de todo o nosso Ceará, eu não hei de desistir, porque quanto mais crítica bate em cima de mim, quanto mais dificuldade, mais força eu tenho, pessoal. É isso aí, garoto. Porque vocês estão vendo aqui, as pessoas dizem aí, uns estão dizendo que é o leão dos Iamuz, outro é a leão dos Iamuz, pois vocês estão falando aqui com o tique da Mombassa, o tique do sertão central, e eu não vou desistir, nunca, jamais. Pois é, nós estamos tentando recuperar um erro que vem dos primórdios, acontece que a maior parte das cidades no sertão, elas são construídas à margem de um rio, e isso era um critério antigo, que o pessoal utilizava, porque ficava mais próximo, o pessoal apanhar água no leite do rio, quando em época de estiagem, o que é que eles faziam? eles faziam cacimba, que aqui teve época também, que não existia paredão de barragem, essa aqui por exemplo, é a mais antiga, que nesse eixo aqui, segundo testemunho da minha mãe, foi construído no ano de 1951, então, em época de verão, o pessoal fazia cacimba, essa era pequena, dava para abastecer, o pessoal se virava na base da latinha, carregando em bichos, carregando em muitos metros, eu ainda peguei a época, que a cidade ainda não era abastecida, pela barragem, o nosso bairro lá, a ruta de cemitério, teve esse privilégio, porque é mais próximo, então a gente pegou primeiramente, a parte de abastecimento, era bem ali a bomba, lá do outro lado, pois é isso aí, a gente está tentando recuperar um erro, que vem dos primórdios, que ninguém se toca, fizeram um açude, que era um sonho, tudo bem, mas não pode esquecer, eu entendo que o Nordeste, por ter o clima que é semiálido, a gente não pode descartar reservatório nenhum, isso aqui é um crime ambiental, além de ser descartado, deixa nessa situação assim, abandonado o lixo orgânico, sendo jogado aqui, o estado faz vergonha, e é isso. Se eu disser para você, que a Bahia, que o Ceará tem mais água, do que a Bahia, tem mais água, você acredita? A água acumulada do Ceará, tem mais água, o que tem no Ceará, é gestão, é isso que está com você, você tem água acumulada, mas não tem gestão, o Ceará, o que tem mais água, é em reservatório, é do Ceará, né, e em relação, as cidades nascer nas margens, isso aqui é um futuro que veio, há milhões, há milênios de anos, cinco, seis, dez mil, dez mil anos atrás, e isso no antigo Egito, todas as comunidades, ela sempre foi voltada, e foi, sempre foi nas margens dos rios, porque é lá que tem a sobrevivência para tudo, então a água é vida, água, sem água não há nada, não há natureza, não há meio ambiente, não há, é, ser humano, então as pessoas não sei como é que a pessoa sabe que essa água aqui é a sua sobrevivência, e faz um negócio desse, joga o esgoto dentro, porque água, sem água nós temos um sobrevivência, é para alimentar, é para tomar água, é para tudo, é para tudo, e aí o nosso Ceará tem isso, está faltando responsabilidade da empresa de saneamento do Ceará, mas principalmente dos gestores, das secretarias de meio ambiente, que sejam do município, do estado, por não cumprir, não fazer com que cumpra as leis, as leis tem, o que não falta, é o que falta é interesse de mexer com a empresa, porque banca muitas vezes a campanha de algumas pessoas, e aí tem esses compromissos, então eu fiquei envergonhado hoje, pegar três baldes de água, para comprar três baldes de água, mas não tem o Ceará, a empresa não pega isso, mas a água daqui é salou, não presta, e cadê a empresa para trabalhar e requalificar isso aí? Eu sou operador de estação de tratamento de água, e a depender do teor de salinidade aqui, não precisa nem usar o dessinalizador, é só um tratamento, tem arcal, tem uma série de coisas, tem barrilha, tem uma série de coisas para trabalhar isso aí, não tem um fiscal, as pessoas desconhecem, então o cara chega lá de fora, conhece saneamento, o pessoal não conhece, tudo que ele diz, a população não acredita. E a gente vê isso na prática, aconteceu em São Paulo, você viu o que aconteceu? o Rio Tanza, em Londres, aconteceu na Indonésia, aconteceu na França, em Rio Sena, quer dizer, a gente está vendo recuperado, e não é um plano milionário não pessoal, não vai ser bilhões dos corpos físicos não, porque a natureza, a natureza, ela se revitaliza, ela se auto revitaliza, é só você parar de agredir ela, justamente, você parar de agredir a natureza, parar de agredir o rio, ela se recomponde, isso aí o homem do ser humano tem, porque o ser humano tem a mania de realmente destruir seu habitat natural, é o único animal, o único ser vivo do mundo, que acaba com seu habitat natural, você não vê os animais fazerem isso, todos se equilibram, o ser humano tem a mania de chegar e destruir seu próprio habitat natural, ele mesmo vai se distanciando da sua fonte de vida, ele vai... como diz a canção do Roberto Carlos, eu queria ser civilizado como os animais, como os animais, então é isso, mas eu queria agradecer também, eu queria agradecer a você, a minha intenção não é aparecer em rede social, tem gente que me vê, eu gosto de postar muito, que eu faço muita postagem no Facebook, tanto assim no intuito de ter um retorno, como também de mostrar o valor que a nossa terra tem, e hoje é mais uma oportunidade, que eu tenho aqui, não estou fazendo campanha política, apesar que o meu amigo aqui está bem intencionado, ele já falou para mim, Ismael me ajude, e eu não estou querendo ficar aqui só para ganhar a estátua de deputado não, eu quero fazer parte para trazer os projetos, é isso que eles esperam. a gente está aqui, Ivan, Ismael, estamos aqui para fazer a diferença para o bem, isso aí, para que quando a gente sair dessa terra, quando falaram do nome da gente, como meu pai dizia, o que o homem tem é um nome, e se ele tiver um bom nome ninguém tira, as pessoas saberam e dizeram, olha, o Ivan contribuiu para a limpeza do rio, o Ismael contribuiu para a limpeza do rio, o Sérgio Freitas contribuiu para a limpeza do rio, e qualificou nossa vida, a vida de todas as pessoas que passam o rio Banabuiu revitalizado. meus amigos e minhas amigas, meu nome é Sérgio Freitas, eu tenho que me identificar, eu sou candidato sim a deputado estadual, representando nossa amada Mombasa, nossa amada região Sertão Central, Centro Sul e Amunzi Vado de Jaguaribe, mas aqui a gente vive no Sertão Central, e peço o apoio de todos, eu ainda não posso pedir o voto, que é só a partir do dia 16 de agosto, mas de antemão já venham aqui para vocês me conhecerem, sou de Mombasa, não pulei de paraquedas na política Ivan, desde criança, sou discípulo político de doutor Valdomiro Tavra, desde criança que sou de comitê Júnior, comitê Jovem, campanhas políticas, coordenações políticas, estou aqui e resolvi, me indignei, acumulei conhecimento nesses 44 anos de idade que tenho, e hoje sim, estou no meu direito Ivan Ismael, de pleitear sim uma vaga sim na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como deputado estadual. Cidadão tem todo o direito de lutar por seus objetivos, principalmente se quiser coletivo, para você mostrar que seja coletivo, isso é essencial, e o pessoal vai compreender isso, vai entender, entendeu? Ok, então eu muito obrigado a vocês aqui, pela participação, só para fechar aqui uma parte, toda vez que... depois você fecha, toda vez que fala em São Brasil, eu me almoçone, tem uma música muito linda, baseada na ecologia, música de MPB, a dupla Sai Guarabira. Sai Guarabira. A situação lá é o inverso daqui, ele diz assim, vou relatar aqui, lá eu acrescento a música, o homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Aqui fizeram o contrário, o homem invadiu a nossa barragem, e está nessa situação, terrível, só queria agradecer, porque é um imenso prazer, e é mais prazer em ter conhecido os parceiros, eu tenho tido um debate aqui nas redes sociais, desde o instante, sempre para o dia a dia, Ismael, eu tenho uma referência, é um amigo que eu fiz aqui, como osso, e vejo a preocupação dele, ele ia mostrar a cidade, levar a cidade, o tanto que ele gosta da cidade, levar essa cidade, levar até, até o aniversário, né, de uma praçazinha, ele leva pra ele mostrar, isso aí só vem o Mombássese dizer, minha cidade, que eu amo, lá em São Paulo, doido pra voltar pra aqui, não volto pra porque? Não volto por causa das condições, eu saí daqui, não foi porque eu quis não, saí daqui pela necessidade, saí daqui pelo sofrimento da luta aqui, fui sobreviver, no meio do mundo, e estacionei na Bahia, mas nunca esqueci, não só o meu Ceará, mas o Mombássese, todo dia eu tô interligado, tô ligado, tentando ajudar de lá, dialogando, já dialoguei a nível de estado do Ceará, de estado pra estado, representando a instituição, já dialoguei com deputado estadual, federal, com vereadores, com prefeitos, que é o que tá faltando dos vereadores aqui, realmente, fazer seu papel de fiscalizador, eles não são executivos, mas eles são fiscalizadores, e eles podem trabalhar e discutir projetos, eles podem conseguir projetos com deputado estadual, com deputado estadual, eles não buscam o voto daquele Ceará, pra entregar os deputados dele lá, então eles tem que levar também projetos, ele não é só levar o voto daqui não, tem que trazer projetos pro município, e aí agradecer a você, agradecer a você Ismael, por essa força que você dá, não a mim, mas o Ceará, dizer pra você, que meu sonho um dia é voltar pra aqui, hoje eu tive o prazer, Obrigado César também, Obrigado Ismael, eu que agradeço Ismael, eu tenho muito o que aprender sobre isso, eu tive o prazer, oi Cacê sabe de que? de resgatar, a história dos meus avós, de trinta, de trinta, de mil e novecentos e trinta e dois, eu consegui aqui, o certidão de casamento, dos meus avós de mil e novecentos e trinta e dois, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, eu corri atrás aqui dos foros aqui, dos cartórios aqui, e consegui, não tenho foto dele, mas tem, o documento oficial, o documento oficial de casamento dele, morando ali na Tejubana, né, nasci de criado ali na rua Tejubana, ali na rua, na primeira rua ali, então vamos lá, a munição que eu já estou atacando aqui, então é isso ai, vamos para a luta, está mostrado o programa ai, o estudo né, por enquanto é um estudo a respeito da, da tentativa de recuperação da nossa barragem, isso,